É galerinha, estamos chegando aqui próximo a Itaubim, a capital da manga. Se espere que estão vendo lá daí a manga, viu? Manga aqui é mato. Estão passando aqui pelo posto da polícia rodoviária, hein? Guarda aí, são nervosos, viu? Uma viatura lá, ó. Os cão velhos da hora. Esse com os marimontos bravos, viu? Não sei quem que me pediu aí pra gravar aí Itaubim. E o barulho do vento aí não, é o vento do ar-condicionado aí que tá. Muito calor. É uma cidade pequena, viu? Não é muito grande, não. Fala do Jequitinhonha também. Tranquila, entre aspas. Porque tranqueira tem tudo que é lugar. Eu sempre digo, antes de existir televisão, meu amigo. Não tem mais inocência, não, viu? Na Rio Bahia. Hoje, dia 24 de fevereiro de 2015. 14 horas e 15 minutos, 32 graus. 32 graus. Fala do Jequitinhonha. Fala do Jequitinhonha. Logo mais à frente aí, estamos chegando em Medina também. Quero ver se vou até me torta a conquista hoje, hein? Tá pesado, 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 pesado. Daqui pra lá mesmo é só subidão. A média é de 30 km por hora. Isso aí é Itaumim que vocês estão vendo aí, ó. Ó o Rio Jequitinhonha aí, ó. Tô pegado na mão aqui, pô. Teve um parceiro que pediu pra filmar. Tô pegado na mão aqui. Registro aí, hoje dia 24 de fevereiro de 2015. Tô passando aqui no Vale de Jequitinhonha, aqui na cidade de Itaubim. Acabei de passar a ponte ali, o Rio Jequitinhonha. 32 graus, são 14 horas e 15 minutos. Vamos deixar registrado aí. A pequena cidadezinha de Itaubim, capital da manga. Aqui, manga aqui é mato, viu? Vocês vão até ver ali no trevinho, ó. Tem uma estátua, umas estátuas de manga lá. A cidade do Bem-vindo Volte Sempre, né? Na mesma placa escrito Bem-vindo, tá escrito Volte Sempre. Mas é uma cidade bacana, bonita, tranquila. Cidade do interior. Tranquila entre aspas, né? Porque hoje em dia, onde tem televisão, não tem mais inocência, né? Não tem mais nada de tranquilo. É a capital nacional da manga, hein? Só vem de muita manga aí, na verdade, da estrada, hein? Tem muito pé de manga, muito, muito. É um lugar de muito morro, de muita... Muita pedra, então, quase não dá pra fazer cultura grande, cultura de sódio, cultura de trigo, essas coisas lá, né? É... É mais legado mesmo, leiteiro, essas coisas aí, né? Tipo, plantações não tem como, terreno não ajuda, não. Tá aí, Itaubim, terra da manga. Manga rosa. Manga tome. O que é tipo de manga? Beleza, galera? Fica o registro aí, então. Capital da manga aí, Itaubim. Um abraço pra todo mundo aí. Pessoal que tá de Itaubim aí, ó. Saiu daqui, não voltou mais a visitar. Fica aí o registro aí. Dá uma curtida aí na cidade aí. Valeu, galera.